A Polícia Militar recebeu informações através de populares, dando conta de que foram encontrados em uma lavoura de café um corpo já em avançado estado de decomposição. As equipes da Polícia Militar deslocaram até o local, bem como também a perícia técnica, e constataram que, de fato, aquele corpo já estava sem vida há bastante tempo, em avançado estado de decomposição, inclusive constatado que faltavam partes do corpo, sendo a cabeça e um dos pés que estavam faltando. Então, a Polícia Militar passou a diligenciar no intuito de identificar aquela vítima. Então, através de um registro anterior de uma pessoa que estava desaparecida desde o mês de abril deste ano, há cerca de dois meses atrás, um pouco mais, na pessoa do Sr. Gilvando, então, familiares identificaram como sendo aquela pessoa e a Polícia Militar também já tinha imagens do dia do desaparecimento dessa pessoa e as vestimentas e também o calçado da vítima hoje encontrada eram compatíveis com as características das vestimentas e calçado da pessoa no dia do desaparecimento. Então, já foi feita a identificação daquele corpo e a Polícia Militar segue nas diligências para identificar também a questão de autoria desse homicídio e também de motivações. É um crime que chama a atenção, não sabemos as circunstâncias do desaparecimento dessas partes do corpo, se foi em decorrência de circunstâncias adversas aí ou se foi na prática do próprio crime e as informações da comunidade são importantíssimas. Qualquer coisa que a pessoa souber relacionada a esse fato, que seja feita através do 181, através do 190, sempre muito importantes as informações da comunidade. Legenda Adriana Zanotto